E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro treina nessa tarde de sábado lá em Salvador e fecha a preparação para o duelo de amanhã, Vitória e Cruzeiro, 7 horas da noite lá no Barradão. Vanderlei Luxemburgo relacionou 23 jogadores para a partida. Entre as ausências, o Adriano está suspenso pelo terceiro amarelo, o Matheus Pereira segue se recuperando da fratura no braço, o Bruno José não viajou por causa das dores no tornozelo e o Marcelo Moreno segue servindo a seleção boliviana. Jogadores como Keke, Dudu e Ariel Cabral não viajaram por opção da comissão técnica. E esses aí são os 23 jogadores do Cruzeiro que estão disponíveis para o jogo, tá? A principal novidade é o meia Marco Antônio, que ficou fora das últimas quatro partidas por causa de uma lesão no tornozelo. Mas a gente tem alguns outros nomes reaparecendo, como o atacante Zé Eduardo, lateral direito Cáceres e até o goleiro Vinícius. E como o Cruzeiro está sem o Adriano para essa partida, ele que é ali o nosso segundo volante, né? Eu jogaria, inclusive, com o Marco Antônio, tá? Eu botaria ali Nonoca, Marco Antônio mais um meia, né? Que deve ser o Giovanni Picolomo. Mas a tendência é que o Luxemburgo jogue com o Rômulo no meio campo, tá? E entre o Norberto na lateral direita, né? Talvez até por isso que o Cáceres voltou a ser relacionado. O Paraguaio definitivamente não é um jogador que o Vanderlei Luxemburgo goste muito. E considerando esses 23 jogadores que foram relacionados, se eu fosse o Vanderlei Luxemburgo, essa aí seria a minha escalação. Com o Lucas França ou até o Vinícius no gol, com a linha defensiva inteira de jogadores que o contrato tá terminando agora no dia 31 de dezembro, justamente porque são caras que podem estar querendo mostrar alguma coisa a mais, né? São jogadores que estarão motivados pra seguir no Cruzeiro pra 2022. Meu meio campo seria, então, o Nonoca e Marco Antônio, o Marcinho na vaga do Giovanni, atuando como um meia atacante central, posição que o Luxemburgo não deu oportunidade pra ele, né? O Luxemburgo sempre botava o Marcinho pra jogar de ponta. O Claudinho como um meio aberto pelo lado direito, porque acha que ele tá jogando melhor nessa função do que quando jogava de camisa 10. Eu botaria o Vitor Lec na ponta esquerda mesmo, não o Vitor Roque, porque eu não sei se o Vitor Roque aguentaria aí começar jogando pela questão física. Ainda é um moleque muito novo e eu guardaria ele pro segundo tempo. E lá no ataque eu começaria com o Zé Eduardo pra dar pelo menos 45 minutos pra ele. E eu sei que muita gente pode achar que eu tô ficando doido, talvez eu esteja, mas eu realmente gostaria de ver o Cruzeiro jogando com atletas diferentes. Infelizmente, o Vanderlei não pode puxar uma galera lá do Sub-20 ou do Sub-17, porque tem aquela limitação de 40 jogadores. Mas dentro do nosso plantel atual, eu acho que tem muitas experiências que valeria a pena o treinador fazer nessas três últimas rodadas. E o Rafael Sobbs, que anunciou a aposentadoria após o último jogo, está treinando com o grupo lá na Toca da Raposa. Ele tá suspenso pra partida de amanhã por causa do terceiro cartão amarelo, e deve jogar o último duelo da temporada, em casa contra o Náutico, pra receber homenagens do Cruzeiro e da torcida. O clube fez até uma ação aí nas redes sociais, né, pedindo pros torcedores aí mandar mensagens pro Sobbs pra, de certa forma, convencê-lo a fazer essa última partida. Mas acho que o Sobbs já estava pré-disposto a isso. Se não, se ele tivesse colocado na cabeça que ele não ia jogar mais, não ia adiantar hashtag porra nenhuma, ele não ia jogar. Eu acho, sim, que é uma iniciativa válida, como uma homenagem. E eu vi até algumas pessoas falando assim, não, mas não é hora de botar o Sobbs, tem que botar a gente nova pra testar pro ano que vem. Eu concordo com isso, mas o Sobbs não vai jogar 90 minutos, né? E quando a gente olha pro próprio Vitor Roque, pro Zé Eduardo, que são jogadores que concorrem ali por uma posição no ataque, esses caras também certamente não jogariam 90 minutos. Então dá pra conciliar. Dá pra fazer a homenagem pro Sobbs e dá também minutos pro Zé Eduardo, pro Roque, pro Thiago, o que seja, né? Mas a principal notícia das últimas horas foi a renovação de contrato do goleiro Fábio. O camisa 1 agora está ligado ao clube até 31 de dezembro de 2022 e deve completar mil jogos pelo clube. No momento, o arqueiro já soma 973 jogos. Se a minha matemática não tá muito ruim, faltam então 27 partidas pro Fábio bater essa marca. E quando eu coloquei ali qual seria a minha escalação, eu tirei o Fábio do time, eu gostaria de ver outro goleiro, mas eu tenho certeza que quem vai jogar é o Fábio, tá? Até porque se o Fábio não fosse jogar a partida, ele não seria relacionado, ele não teria viajado lá pra Salvador. Se ele viajou, ele vai ser o titular, eu sei disso, mas apenas falei qual seria a minha vontade. Eu gostaria de ver jogadores diferentes. Sobre o Fábio e essa renovação, surpreendeu um total de zero pessoas, né? Eu não tinha a menor dúvida que ele ia renovar. E confesso que me incomoda um pouco, sim, o Fábio posar aí, tirar foto sorridente ao lado do presidente Sérgio, sabendo das coisas que o Fábio sabe, né? De questão de bastidor, que a gente já ouviu de diferentes pessoas, inclusive, que não era a intenção do presidente do Cruzeiro continuar com o Fábio, renovar com ele. O Fábio sabe muito bem disso. E mesmo assim, acaba aceitando compor uma situação que eu acho que ele não deveria, ele não precisa disso, entendeu? O Fábio não precisa tirar uma foto sorridente ao lado do presidente pra renovar o contrato. É assinar, renovar e ter uma postura profissional, né? Mas, enfim, acho que o Fábio já é bem grandinho, ele sabe muito bem como as pessoas sempre vão tentar se aproveitar politicamente da imagem e da história que ele tem no Cruzeiro. Se ele tá satisfeito e se ele se dispõe a isso, não sou eu que tenho que me incomodar, né? Mas a renovação do Fábio era um fato, tomara que ele consiga manter aí o nível dessas últimas partidas, que jogou bem, né? Que faça uma boa temporada 2022 também, que complete esses mil jogos que são aí uma aspiração pessoal do atleta e um desejo de grande parte da torcida do Cruzeiro também. E sobre Vanderlei Luxemburgo, nas últimas horas tem rolado muita dúvida sobre a renovação do técnico pra 2022 ou não. Segundo o Globo Esporte, além dos salários em dia do elenco por toda a temporada e a quitação do transfer ban, o Lucha quer garantias de que terá 5 ou 6 contratações de peso pro próximo ano. E se o discurso do Luxemburgo realmente for esse, tá? De fazer grandes contratações, de ter nomes de peso pro Cruzeiro no ano que vem, provavelmente nós veremos o filme do Filipão ser repetido. Primeiramente porque o Cruzeiro não tem condição de ter contratações de peso. Pra você fazer uma grande contratação, você precisa ter uma coisa acima de qualquer outra, chamada dinheiro. E todo mundo sabe que o Cruzeiro não tem. Ah, Emerson, mas e o clube empresa? Isso é uma possibilidade, uma migração que está acontecendo, pelo que parece, né? Num ritmo que não é dos mais acelerados. Isso deve demorar alguns meses, tá? E acho que o Luxemburgo, nesse momento, ele tem que definir se ele vai querer continuar no Cruzeiro ou não. E pro início de 2022, o Cruzeiro vai ter aí os 14 milhões pra quitar o transferban? Eu não sei. O Cruzeiro vai conseguir manter em dia o salário do pessoal agora? Mês de novembro, dezembro, 13º, férias, essa porra toda? Eu também não sei, tá? E acho que se o Luxemburgo realmente insistir com esse negócio de grandes contratações, amigo, você vai me desculpar, mas aí não faz sentido. E é a mesma coisa que eu falava no ano passado pro Filipão. Então, enquanto o Cruzeiro quiser vender pro seu treinador e querer que o seu treinador fique vendendo mentira, vendendo um elenco que ele não tem condição de arcar, eu duvido que a gente vá subir. Pra mim, a primeira coisa que o Cruzeiro tem que fazer é trabalhar dentro do seu orçamento pra que todo mundo receba em dia. Ah, Emerson, mas se o elenco for barato, ele vai ser ruim. Nessas duas últimas temporadas, nós tivemos um elenco caro, e não por isso um elenco bom, um elenco ruim também. Bem, ano passado o Cruzeiro era o plantel mais caro da Série B, e nessa temporada nós fomos o segundo mais caro. E quem foi o primeiro mais caro? O Vasco, que também não vai subir. Pra fazer um bom trabalho, é claro que ter dinheiro é muito importante, mas apenas ter o dinheiro e não saber fazer o bom trabalho não vai levar a gente pra lugar nenhum. Eu sei que a maioria dos cruzeirenses quer que o Vanderlei Luxemburgo siga, pelas lembranças que a gente tem daquela primeira passagem dele, que foi especial, e que tem até algumas questões que lembram, né, o que foi o Cruzeiro 2002 com o que é o Cruzeiro em 2021, e o que a gente gostaria que fosse o 2022, né, que seria maravilhoso se a gente conseguisse repetir um pouquinho do que a gente fez lá em 2003. Mas ainda assim, gente, eu não acho que o Vanderlei Luxemburgo seja hoje um grande treinador. O trabalho que ele fez no Cruzeiro tem mérito? Sim, principalmente de organização do sistema defensivo, que melhorou, porque na época do Mozart era muito triste, né, era bizarro como o Cruzeiro não sabia defender. A gente melhorou nesse sentido, mas a nossa criação, nossa construção de jogo realmente, ela segue sendo muito ruim, e ela foi assim nos últimos trabalhos do Vanderlei Luxemburgo também. Inclusive no Palmeiras, quando ele tinha um excelente elenco nas mãos, né, ele chegou a dizer que o time do Palmeiras não tinha nenhum meia de qualidade, sendo que ele tinha lá Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, que são jogadores, na minha opinião, muito bons aí pra esse contexto do futebol brasileiro. Mas enfim, se o Vanderlei quiser continuar no Cruzeiro com aquele discurso que ele usou em boa parte da temporada, né, de usar jogadores jovens e desenvolvê-los, eu acho que sim, pelo tamanho que ele tem, ele pode ajudar o Cruzeiro. Mas se ele entrar nessa parada aí de grande contratação, velho, ó, que siga o caminho dele, porque o Cruzeiro tem que parar de fazer loucura. A gente tem que viver de acordo com o que a gente pode pagar. E tem só um outro detalhe, né, todo mundo tá falando que o Cruzeiro vai ser vendido e terá um dono. Beleza. Quem garante que esse dono do Cruzeiro vai querer ter o Vanderlei no Xemburgo como técnico? Porque a partir do momento que for feita a migração, esse dono vai poder escolher os profissionais que quer trabalhar. Então acho que se o Vanderlei quiser continuar no Cruzeiro nesse momento, ele pode sim ser um bom técnico de transição. Mas se ele vai ser capaz de ser um grande treinador como ele foi no passado, eu tenho muitas dúvidas e continuarei tendo até o momento que ele conseguir fazer um grande trabalho. E eu torço muito pra que ele faça um grande trabalho no Cruzeiro se realmente escolher ficar. E pra fechar, o nosso time sub-17 venceu hoje o Atletique por 3x0 pela semifinal do Campeonato Mineiro. Japa, Ícaro e Robert marcaram os gols e na decisão vamos enfrentar o Atlético, que eliminou o América. E os meninos entraram pressionados, né, porque a gente tinha perdido o jogo de ida por 1x0, precisava então de uma vitória por 2 gols de diferença. E pelo que eu pude ver do jogo ali em alguns momentos, o Cruzeiro realmente mereceu, jogou melhor. Tem muito moleque bom de bolo nesse time sub-17, lembrando que a gente tá sem o Vitor Roque, porque ele tá lá em Salvador com o elenco principal. E certamente a final vai ter algum tipo de transmissão, pelo menos pela internet, tá? Um clássico aí entre Cruzeiro e Atlético, que tem tudo pra ser uma boa final. E esse time sub-17 do Cruzeiro, que fez boas campanhas na Copa do Brasil, e no Brasileirão acabou não ficando com a taça, né, seria importante a gente garantir pelo menos aí a conquista do Campeonato Mineiro. E eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo de amanhã será então o pré-jogo de Vitória e Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho